Esta segunda-feira marcou um dia emblemático para o Rio Grande do Sul com o retorno das operações de voo no aeroporto internacional Salgado Filho, na capital gaúcha. Pela manhã, tocou o solo de Porto Alegre, o primeiro avião comercial desde as enchentes de maio. Inicialmente, o aeroporto contará com 71 voos, sendo 37 partidas e 34 chegadas, com a expectativa de que cerca de 9 mil passageiros circulem por dia. Segundo a Fraporte, concessionária que administra o aeroporto, as primeiras rotas abrangem voos com origem ou destino a Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que a movimentação seja ampliada pouco a pouco, já que, mesmo operando com apenas parte da pista principal, o Salgado Filho já comporta até 128 operações domésticas por dia. Responsável por mais de 90% do tráfego aéreo do Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho teve que ser integralmente fechado em 3 de maio, após as fortes chuvas alagarem as pistas e o terminal de passageiros. A catástrofe socioambiental afetou mais de 2 milhões e 340 mil pessoas em 468 municípios do Rio Grande do Sul. A tragédia matou ao menos 183 pessoas. A catástrofe socioambiental afetou mais de 99% do tráfego aéreo do Rio Grande do Sul.